Música Michele, quais são os tipos de cirurgias e qual que é o preparo pré-cirúrgico delas? A gente tem aqui no HCM cirurgias eletivas, que são as cirurgias que são agendadas previamente e as cirurgias de urgência, que são as crianças que estão ou já internadas ou que chegam no setor da emergência pediátrica. E aí elas vêm para o centro cirúrgico. O que eu preciso para o preparo? O jejum. Então eu preciso de um jejum de duas horas para líquidos claros e água e de seis horas para sólidos, leite, sucos e chás. E se essa criança estiver doente no dia da cirurgia? Essa criança, ela estando doente, ela vai chegar aqui ou o pai e a mãe que já sabem que essa criança está doente, a gente liga, entra em contato com a gente, a gente comunica com o médico. Mas se ela vem para cá, ela é avaliada pelo anestesista, para ver quais são essas condições, se ela está tendo febre, tosse, se ela está irritada. E aí provavelmente a cirurgia é suspensa e remarcada para uma outra data. Qual que é o passo a passo da cirurgia desde a entrada da criança aqui dentro do hospital? Tá. A criança, ela vai chegar, vai ser oferecida uma camisola cirúrgica para ela e uma roupa privativa, né, um pijama como esse aqui para os pais ou para o responsável, né. Ele vai acompanhar essa criança até o momento do pré-anestésico. Então essa criança, ela é trocada, encaminhada na salinha de pré-anestésico com o acompanhante, que pode ser a mãe, o pai ou o responsável, mas só pode ser uma pessoa, tá. E aí o anestesista vai avaliar e administrar a medicação, que é onde vai dar um soninho até a gente poder levar essa criança para a sala. Quanto tempo, em média, essa criança vai ficar aqui em observação? Depois do término do procedimento cirúrgico, né, que cada cirurgia tem um tempo de duração, né, tem uma demora, ela vai ficar na sala de recuperação pós-anestésica, sob cuidados da enfermagem e responsabilidade do médico anestesista. Então se ela vai para o quarto, se ela vai ficar internada após o procedimento, ela fica de duas a três horas, né, fica sob monitorização, né, sobre avaliação contínua. Se ela vai para casa, aí ela já fica um tempo maior, de cinco a seis horas, que é o tempo de metabolizar toda a medicação que foi feita na anestesia. E durante a cirurgia, onde que ficam os pais? A gente tem uma sala de espera aqui fora, que a gente chama de pré-anestésico externo, né, então o pai pode ficar ali ou na inscrição, ele pode descer para comer alguma coisa, enquanto a criança está em cirurgia. E tem muitos pais que fazem jejum junto com a criança, então vem sem comer, não toma água, não toma café da manhã, então esse pai pode descer, aguardar, e sempre fica aqui fora depois, porque assim que termina, e a criança vai para a sala de recuperação, a gente já chama esse pai para entrar e ficar com ela. O atendimento aqui no centro cirúrgico é convênio e pelo SUS também. O que é preciso para ser atendido aqui? A gente tem pacientes de convênio, particular e SUS. Os pacientes de convênio precisam vir com a guia do consultório, né, do cirurgião já autorizada para ir realmente pelo convênio, e os pacientes do SUS, eles já deram entrada ou pela emergência, ou já são acompanhados via ambulatório. Eles também precisam de uma guia de referência para poder fazer a internação. Bom, o centro cirúrgico, ele já é considerado, né, para os pais e mesmo para a criança, um lugar desconhecido, né, um lugar frio, de medo, o pai e a mãe também sentem medo de entregar o filho na mão de uma pessoa que eles não conhecem, então assim, o que a gente tenta, né, promover um ambiente mais descontraído, a gente usa gorrinho colorido, como esse aqui, em épocas festivas, a gente tenta decorar para ficar um ambiente mais acolhedor, né, e para os pais também. O hospital, ele também conta com uma equipe multidisciplinar, né, a gente tem os psicólogos, assistentes sociais, que acompanham sempre quando a gente precisa.